Segura! É o melhor, mas você não lhe, não está viagem, não dá pra mim, 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 meu coração é você! Se chego na festa e você está, dispara logo o coração O teu corpinho a balançar, é uma loucura, é o que eu vou Pra dizer aonde eu não estaria ali, o que eu faço, o que eu digo Ou quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está, eu fico sempre a te olhar Esperando o dia em que você olhava e voltava Pra dizer aonde eu não estaria ali, o que eu vá O que eu digo, ou quero dizer, não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Boa lei é Playback Se chegou na festa e você está Dispara logo o coração Com seu corpinho a balançar É o alô, tudo é o tesão Mas você não briga, não está me aí Quando eu falo, como eu digo Que quero você, não dá bola pra mim Não dá bola pra mim, não dá bola Meu coração quer você Pode me ouvir pra você É isso aí